Famílias que recebem o benefício social do governo terão direito à tarifa social da conta de água. O desconto vai começar a ser aplicado a partir de dezembro, mas para ter acesso é necessário atender alguns requisitos. Confira na reportagem do Emerson William. O governo federal sancionou uma nova medida que cria o programa de tarifa social para as contas de água em todo o país. A lei garante um desconto de 50% a quem se enquadra na primeira faixa de consumo. As companhias de abastecimento de água terão um prazo de até 180 dias, que termina em 10 de dezembro deste ano, para regularizarem a oferta do serviço. Podem ter acesso a este benefício as famílias que têm renda per capita de até meio salário mínimo e que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único. E também as pessoas com deficiência ou idosos acima de 65 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Dados da Secretaria Municipal de Assistência Social apontam que Três Lagoas têm 27 mil inscritos no Cad Único, sendo 7 mil destes beneficiários do Bolsa Família. O levantamento também aponta que mais de 2.800 pessoas recebem o BPC no município. A Secretaria da Pasta, Daiane Matheus, afirma que para ter acesso ao novo benefício, é necessário manter o cadastro atualizado. São dois anos de validade para a renovação do cadastro, mas a gente sempre diz o seguinte, mudou qualquer coisa nessa dinâmica familiar, passe no crase atualizado. Mudou o telefone, atualiza, porque às vezes a pessoa vai lá, faz a inscrição para um curso, faz a inscrição para um serviço, e na hora que a gente liga para informar que ela foi beneficiada, o telefone não existe mais, então precisa atualizar. Mudou de endereço, olha, com urgência, atualiza. Por quê? Porque se precisar enviar qualquer informativo para você, vai no seu endereço. Se não chegar e a gente não encontrar, seja por uma fiscalização, seja por um monitoramento ou por informar de algum serviço, ela pode ter o seu benefício bloqueado, porque ela não prestou a informação devida, que às vezes vem para uma fiscalização do governo federal, e aí ela não tem. Mudou a criança de escola, precisa informar. Por quê? Porque se você está na escola, precisa verificar a questão da presença dela na escola. O município conta com seis cras localizados nos bairros Guanabara, Interlagos, Jardim Glória, Santos Dumont, Vila Verde e Vila Piloto. A lei prevê que as residências que se enquadram no benefício da tarifa social do governo federal serão automaticamente incluídas pela Companhia de Abastecimento de Água. No caso em que as unidades não forem identificadas, os beneficiários deverão procurar as centrais de atendimento para efetuarem o cadastro com os documentos oficiais e comprovantes de recebimento do benefício. Caso seja identificado que a família já não se enquadra mais na tarifa social, ela pode ter o direito de permanecer no programa por mais três meses e a empresa deverá informar o prazo de desligamento na própria tarifa. Terá um benefício cancelado às residências em que forem encontradas a ligação clandestina de água e esgoto, danos propositais aos equipamentos de ligação, compartilhamento com outros imóveis não registrados e incoerências no cadastro. Atualmente, a Sanesul já conta com um programa próprio de tarifa social aos consumidores que atende 250 famílias treslagoenses. Em nota, a companhia informa que vai continuar com o programa e quem já faz parte dele não perde o benefício.